O presidente do Conselho Municipal da cidade de Quilomane recebeu nesta terça-feira no seu gabinete de trabalho uma equipa composta por membros do Instituto Nacional de Transportes Terrestres e da Polícia de Trânsito ao nível da província da Zumbésia. O encontro que teve duração de hora e meia teve como centro discutir a questão da segurança rodoviária no município de Quilomane, estratégias de educação cívica para os taxis ciclistas, abertura de ciclovias para bicicletas, e encontros de rotina entre as três entidades para medir o grão de execução das atividades no que tange ao policiamento e garantia da ordem pública ao nível da autarquia. Foram alguns dos assuntos que estiveram na mesa de debate. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto